Então é, né, cara, independente das grandes mídias, o que está interpretando, o que está fazendo, o que importa é elaborar a arte, né, a verdade, então tem o teu papel que está interpretando no momento, ao qual você tem que estar no intérprete e o teu momento aí na música, que é você, né. É claro que se você, agora eu acho que eu vou responder a pergunta que você me fez. Brevemente nós estamos acabando. Se eu pudesse escolher, eu quero, óbvio, eu queria ter uma carreira igual a do Sr. Jorge, irmão, eu gravo três filmes fodas. Você pode ter. Então, mas esse é um trabalho e uma caminhada, porque daqui a pouco eu vou estar fazendo dois filmes por ano, tendo a minha turnê, fazendo a minha collab com meus parceiros foda e arrumando, porque o meu foco sempre foi ter a minha autonomia, mesmo estando numa emissora, então isso me atrapalhou, assim, a ter grana, a estar melhor de vida, até feito outros trabalhos na televisão, mas acho que em longo prazo, se você é um grande artista, velho, sempre vai ter um diretor louco pra bancar você lá e botar você pra arrebentar, entendeu? E hoje em dia tem internet, tem vários bagulhos aí. Eu quero voltar, tenho um desejo de fazer, mas assim, mano, tem que estar dentro desses lugares que a gente compactua, sacou? E você é muito mais feliz assim, eu te admiro bastante por isso. Estamos chegando ao final do programa, Marcelo, faça as honras, a pergunta... Tá pra duas horas aí, mano. A pergunta final pro Xadã. Então, Xadã, vou te falar aqui, vou te fazer uma pergunta, irmão, o que você quer deixar de legado? Mano, eu vou te falar uma parada, eu tava em casa ontem, pode pegar meu celular aqui, Matiola, faz favor? Tava em casa ontem e, pô, eu vi que você sempre fazia essa pergunta, sacou? Mas aí eu pensei que pudesse ficar meio redundante eu falar e tal. E aí, mano, eu fiquei inspirado e comecei a escrever uma poesiazinha que meio que remete. Eu ia botar até um fundinho musical, mas não vou botar. Será que eu vou até me arrumar aqui, mano? Vou botar. Tá? Nada pretensioso. E assim, a ideia foi o seguinte, fazer isso usando só a maioria das palavras como títulos de canções que você fez e que seu grupo humildemente deu pra gente. Um novo dia começou. Como esses foram vários, vivendo pelo sonho um eterno aprendizado. Qual será meu legado? Eu só sei o que me deixaram. Eu caindo no precipício e foi vocês que me salvaram. O que eu vejo é que eu só quero o que é meu. Palavras distorcidas, hipócritas. Isso não me corrompeu. Coisa feia, fala mal do Rastafara. Ele seguindo a ditadura da televisão me diz. Aonde você vai chegar assim? Então, mano. Até me perdi aqui. Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Vou continuar aqui. Então, meu amigo. Ame sua missão. Dome o seu medo. Pega essa visão. O Rasta vive de verdade. O convite, o inimigo peleja. E o que vale mesmo é a árvore do reggae. Família aponta. Eu agradeço a energia natural. Os navegantes da ilusão, nosso exército. Sou rebel. Até que dia a dia me leve, estarei com a caneta e o papel. Dilacerando os meus versos e assinando, como sempre, Gabriel. Fugo da rua Xadã. Desde mil anos sou sou fã. Eu te falei. Deus abençoa o sol da manhã. E quando o som toca nos meus ouvidos, ele mexe a minha alma. Então, Iacoma Charuto Rasta, para inspirar nossa história. É isso, irmão. Irado, irmão. Vocês me desculpem o pedido ali no meio, mas eu escrevi agora mesmo. Muito bom, muito bom. Acho que o legado é esse. Se um dia eu fizer um, um, para uma pessoa, mano. É isso. Uma inspiração. Um levantar no outro dia é melhor. Voltei lá naquele um ano atrás agora, irmão. Não, estou falando de verdade porque, mano, sem me peguiça, é emocionante estar com você, estar com você e o quanto que a música é séria. E é isso, mano. Gratidão. Gratidão. Muito obrigado, Xadã. Estava com saudade de ti. Também, Marcelo também. Muito legal você estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, pelas palavras, pela ideia, por tudo que você falou.